Drogal! A nossa rede de farmácias é Drogal. A Drogal tá sempre pertinho de você, por isso a Drogal lança essa linda promoção da Copa da Rússia. Olha só que legal, gente! Comece já a sua coleção! São as ferinhas da Rússia. Você tem aí o lobo, a raposa, o tigre. Olha que legal, gente! O coelhinho pode começar a sua coleção já. E é muito fácil, viu? A cada R$30,00 em compras da perfumaria, produtos de higiene, olha só que legal, produtos de beleza. Com mais R$14,99, você leva essa super feirinha pra casa. Ou se preferir, pode levar também essa linda camiseta do Brasil. Promoção válida por pouco tempo, viu? Aliás, se você quiser comprar a feirinha separadamente, pode também. Cada feirinha sai pelo valor de R$24,99. Ou cada camiseta do Brasil, essa aí que você tá vendo, sai por R$29,99. Olha só que legal! Promoção bacana da Drogal, né? Então aproveite que é por tempo limitado! Drogal! A farmácia Pira-Sincabana. Mais informações? 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua saúde. A nossa farmácia é Drogal. Drogal, cuidando de você e da sua saúde. A nossa farmácia é Drogal.